Olá amigo, olá amiga, hoje esse vídeo é para quem tem filhos ou para quem pensa em tê-los. O tema é inteligência emocional para os nossos filhos. Para falar de inteligência emocional, eu preciso primeiro explicar o que é inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Ela se divide cientificamente em dois aspectos. O primeiro aspecto, a minha capacidade de conectar comigo e tirar o meu melhor. Não importa a situação, momentos bons, momentos difíceis, momentos caóticos, momentos de prosperidade, momentos de dor, de felicidade, infelicidade. É nesse momento eu conectar comigo e tirar o meu melhor. E a segunda parte é conectar com as pessoas ao meu redor e tirar o melhor da gente. Então quando nós olhamos os nossos filhos, isso é inteligência emocional. Como é que seu filho se conecta com ele no colégio, na prova, com os amiguinhos e tira o melhor dele? Ele tem paz? Ele tem autoconfiança? Ele tem empatia pelos coleguinhas? Ele tem sociabilidade? Ele tem uma autogestão das emoções dele? Ele tem autocontrole? Como é que é isso? Como é que ele, no meio dos coleguinhas, da família, ele se conecta bem com as pessoas e tira o melhor delas? Isso é inteligência emocional. Então, Paulo, o que eu posso fazer para melhorar a estrutura e a inteligência emocional do meu filho? Vamos lá. A inteligência emocional está direto de ligar da autoestima dele. O quanto ele gosta dele. Veja bem, se uma criança gosta de si, ela quer conectar com ela. Ela quer conectar consigo mesma, ela quer estar com ela. Então o primeiro passo é autoestima. Uma criança, ela tem que se amar. Uma criança tem que... E para ela se amar, ela tem que perceber que ela tem virtudes. Que ela é inteligente, que ela é amiga, que ela é boa o suficiente. Agora, para ela se sentir uma criança boa, boa o suficiente, amiga, valorosa, os pais têm que mostrar isso para ela. Os pais vão mostrar isso de duas maneiras. De forma explícita e de forma implícita. De forma verbal e de não forma não verbal. Vamos lá, de forma verbal. Menino, sai daqui. Vai para o teu quarto. Para de atrapalhar a minha vida. Ô, meu Deus, sai. Está muito claro que essa criança não é bem-vinda. Está muito claro que ela não tem valores positivos. Está muito claro que ela é um tropeço na vida da família. Está muito claro que ela não é boa o suficiente. As palavras dizem isso. Isso é o que é o pior. Quando o pai diz, quando a mãe diz, a criança acredita nisso. E o que acontece? Como ela acredita no papai herói, na mamãe heroína, ela se enche de culpa. Porque ela não é boa o suficiente, porque ela não tem valor o suficiente para agradar papai e mamãe, que passam o dia inteiro brigando, gritando. Você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz aquilo outro. Seu irmão é melhor. Vai estudar, vai deitar, você não tira uma nota que preste, você não come. E a criança acredita nisso. E quando ela acredita que não é boa o suficiente, sabe o que acontece? A criança adquirindo uma baixa autoestima, ela não gosta dela. Não gostando dela, por que ela vai conectar com ela mesma? Não vai conectar. Ela não vai tirar o melhor dela. Ela vai querer tirar o melhor de outra pessoa e não dela. Ela vai se relacionar com um homem ou uma mulher para tirar o melhor dele para ela. Não tirar o melhor dela para ela. Está entendendo isso? E a mesma coisa, agora na segunda etapa da inteligência emocional, que é a capacidade de se conectar com os outros, será o melhor de nós. Se a criança não acredita nela, não acredita nas competências dela, se ela não acredita que ela é boa o suficiente, como é que ela se conecta com as pessoas? Como é que ela tira o melhor das pessoas? E aí o que vai acontecer? Ela não consegue se conectar com as pessoas, porque ela também não conecta com ela mesmo. E aí você destruiu a vida do seu filho. Então, Paulo, como é que eu destruo a vida do meu filho? É fácil. Eu rejeito ele com palavras. Você não é bom, você não fez direito, você não faz nada que preste. E isso é, eu usando as palavras, é uma rejeição explícita. Mas também tem a rejeição implícita. Grito, cinturão, tapa, abandono, ausência, falta de apoio, falta de abraço, falta de carinho. Tudo isso vai macular a estrutura emocional dessa criança e destruir a inteligência emocional dela. Paulo, ok, você falou que eu não devo fazer. Falei, fala o que deve fazer. Vamos lá, de forma implícita, sem palavras. Pôr no braço. Dedica tempo. Olhar nos olhos. Não falar nada, só olhar nos olhos. Fazer carinho, afago, afeto. Quando meu filho errar, tropeçar, eu não invalido a dor. Tá doendo. Não, não, não foi nada. Foi, tá doendo, machucou. Filho, eu sei que machucou. E eu amparo você. E ele vem e pode chorar no meu colo. Nem super valorizando, nem subestimando a dor da criança. Receba ele no meu colo. E quando ele fizer errado, eu digo assim, ó. Não. Eu não grito, eu não berro, eu não surro. Mas eu olho nos olhos. E digo, não, filho. Não. E mostro que ele vai ter perdas se continuar fazendo isso. Eu deixo claro as sanções, os prejuízos que ele vai ter se fizer isso. Eu não preciso bater, humilhar, agredir, berrar com meu filho. Porque isso vai destruir a inteligência emocional dele. Isso vai destruir a autoestima dele. Destruindo a autoestima, você vai destruir o futuro dessa criança, desse jovem, desse homem ou mulher que vai ser no futuro. Então, amigo, esse é o caminho. Você quer que seu filho tenha inteligência emocional? Lembre-se que a rejeição é a coisa mais devastadora. E a rejeição vem por palavras e por ações. A rejeição vem pela comparação. E quando você rejeita seu filho, você vai fazer duas coisas básicas. Que ele não se aprove e que ele não se aceite. E na hora que a criança não se aprovar, não se aceitar, ele nem se conecta consigo, nem com os outros. Uma autoestima detonada. E sabe o que vai acontecer? Ou ele vai ser muito pobre, ou vai ser muito rico. Ou vai ser muito ativo, ou vai ser muito acomodado. Quem tem a autoestima destruída, ele vive nos extremos. Ou não cuida do corpo de jeito nenhum, ou malha desesperadamente o mandanabolizante destruindo sua saúde. Ou não busca ganhar dinheiro nenhum, ou trabalha 12, 14, 6 horas por dia para ganhar dinheiro. Sempre nos extremos. Sempre com uma vida exagerada. Então, esse é um caminho simples para trabalhar a inteligência emocional dos seus filhos. Pense. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei muita coisa e falei muito rápido. Assista de novo esse vídeo. Mande suas perguntas para ele. Eu falo muito disso no Método CIS. O Método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Acontece todos os meses no Brasil e fora do Brasil. Com 4, com 5 mil pessoas. E isso eu abordo profundamente lá. Trazendo uma restauração para as pessoas e para os seus filhos. Então, experimenta. Vem experimentar o Método CIS. Vem estar conosco. Vem construir tua estrutura e tua inteligência emocional. Tá certo? E para o seu filho. Um beijo no coração dele. E ó, lembra de dar o like. Lembra de comentar. Lembra de fazer perguntas. Ativa o sininho. Por favor, ativa o sininho. Se inscreve no meu canal que todos os meus vídeos você vai receber. E ainda vai ser avisado que eu mandei um novo vídeo para você.